Agora, pessoal, nosso primeiro assunto é justamente o América, que empatou em 2x2 contra o 3 da Paraíba. Depois de estar atrás do placar, o Alvi Rubro conseguiu buscar o empate. Confere só como foi esse jogo. Inclusive, quase deixou escapar a primeira vitória na Copa Nordeste. Deixou escapar, saiu, conseguiu a virada para 2x1, sofreu empate 2x2. E aí, o resultado foi o empate no final. Confere como foi a partida. A história do jogo poderia ter sido diferente se Cauã Paixão não tivesse perdido esse gol aí. O América dominava as ações, mas pecava no detalhe. Enquanto o 13 aproveitava os espaços e teve duas boas chances com o Pedrão, onde Renan Bragança conseguiu salvar o Alvi Rubro. Até que, neste lance, o juiz marca pênalti para o 13, após toque no braço de Rafael Jansen. Guilherme vai para a cobrança e abre o placar para o Galo da Borborema. Mateuzinho teve a chance de empatar. Mas quem quase ampliou foi Lucas Mineiro, que parou no goleiro Alvi Rubro. Na segunda etapa, o América até começa com intensidade. Mas a equipe de Marquinhos Santos não consegue furar a defesa do 13. Para piorar, Antônio Vila recebe o segundo amarelo e é expulso do jogo. O América bateu na trave. Mesmo com um a menos, o Alvi Rubro foi para cima e aqui na Arena das Dunas fez o improvável. Com apenas dois minutos, conseguiu não só o empate, como a virada. Mas não foi por muito tempo. Infelizmente, nós fomos penalizados com um gol de bola parada, o qual a entrada do Ferreira foi justamente para que pudesse ajustar essa postura nossa, que sabemos que o 13 viria, buscar o resultado de empate. Mas, infelizmente, naquela situação, acabamos perdendo a concentração. O empate veio depois da boa jogada de Guilherme Guedes. A lã se livra da marcação, gira e deixa tudo igual. Um a um. A virada acontece ainda na comemoração. Após lançamento, Marcos Ítalo domina e emenda um voleio para virar o placar. A virada parcial já era comemorada pela torcida quando, aos 41, após escanteio, Pedrão, de cabeça, dá números finais à partida. América 2, 13, também 2. Tá aí. Depois de ter deixado escapar a primeira vitória, mesmo assim o América consegue conquistar o seu primeiro pontinho na Copa Nordeste. Marcos Lopes já está aqui comigo. Marcão, muito bom dia. Bom dia. Dá para se falar numa atuação mais convincente do América? Conseguiu a virada, ficou na frente do placar, mas sofreu um empate no final? Não, Carice. Eu não vi no jogo de ontem a atuação convincente do América. Eu vi o América repetindo os mesmos erros, os mesmos desacertos, a mesma falta de qualidade que ele vem mostrando ao longo da competição. O América fez um bom jogo pelo Campeonato Estadual, 3x0 em cima do Barahunas, jogando bem. Quando você imagina, bem, encontrou aqui o time, o time é esse, a postura do time é essa aqui. Ele volta para um jogo importante pela Copa do Nordeste e não consegue fazer uma boa atuação. O América tomou esse gol de um pênalti, uma infantilidade do Rafael Jansen, primário, um zagueiro experiente como aquele. Conseguiu em dois minutos virar o jogo, um golaço do Marcos Ítalo, inclusive, mas não soube segurar. Veja que o América fez o segundo gol imediatamente, imediatamente. Alguém vai dizer, não, mas estava com um homem a medo. Mas pelo segundo gol, imediatamente, o Marquinhos Santos colocou mais um volante. Ele recuou o time muito cedo. Ele chamou o 13 e tomou um gol numa falha de marcação. O cara, quem estava marcando o Pedrão, ficou olhando. Poxa, que bonita essa camisa do 13. E não fez nada, quer dizer, não adianta. O cara não faz nada. O cara ficou olhando a bola, tem que olhar o cara que está do lado dele. A bola sozinha, não, tem que olhar o cara que está do lado dele. Então, o América, mais uma vez, deixou a desejar. Deixou a desejar. Eu não vi a atuação convincente do América. Olha, Marcão, você fala que o futebol do América praticado em 2024 não está sendo nada bom. O time não consegue jogar bem, não consegue convencer. E muito por responsabilidade do Marquinhos Santos. Perfeito. Na sua visão, ainda existe luz no fim do túnel? Ainda pode-se dar um jeito nesse time, virar a chave para a equipe voltar a jogar um bom futebol? A única luz que tem no fim do túnel da Copa do Nordeste é uma locomotiva vindo em sentido contrário. A Copa do Nordeste já era para o América. Ele não tem mais o que fazer na Copa do Nordeste. Eu fico imaginando o clássico de domingo. Se não jogar o Gustavo Henrique, que foi poupado ontem, o América perde a única peça ofensiva que tem qualidade. Entendeu? Mateuzinho oscila muito, problema nas duas alas, João Lucas não tem mais condição de ser titular do time do América. Só tem Souza. Se tu pegar o time do América, Carice, só tem um cara que joga no meio campo. Chama-se Souza. É ele que marca, é ele que cria. Mas o Souza não tem mais essa característica que esse pique para fazer tudo isso. E não dá para jogar sozinho também. Não tem como, não tem como. O América é um time desorganizado. E é um time que muito cedo ele recua. Parece que está sempre jogando contra um time maior que ele.